Então, como nós percebemos aqui, foi expedido um decreto pelo governador autorizando a entrada à força em imóveis onde há uma suspeita de criadouro de mosquito em nome da saúde pública. Bom, estamos falando claramente do exercício de poder de polícia, mas também, ou seja, o exercício de poder de polícia conjugado com o poder regulamentar decorrente da expedição de um decreto. Isto porque o poder de polícia pode ser exercido tanto por meio de atos normativos, leis, decretos, como também por meio de atos administrativos e ainda operações materiais de aplicação da lei ao caso concreto, como registra Maria Silvia Zanera de Pietro. Então, quando o governador expede um decreto regulamentar dispondo sobre o poder de polícia, sobre a restrição ao exercício de bens, direitos, atividade do indivíduo em prol da coletividade, então ele tem o direito de propriedade dele, mas é preciso o exercício aqui de uma função social e se ela está servindo para criador de mosquito, está colocando em risco a saúde pública toda a coletividade. Então, a inspeção do decreto, neste caso, ao regulamentar o poder, o exercício, ao disciplinar o exercício do poder de polícia, está no contexto tanto do poder regulamentar como também do poder de polícia administrativa. Ok?